A pedida, a pedida da merda Bagulho é funk, é tróide, cria Nós é o terror do Kama Sutra Aquário e eu no nato, quebra a cama dessas puta Comi sua amiga, me desculpa BH é pequeno, mas mulher até anda junta Eu, me fiz de lerdo por um tempo Eu, vou te assumir no meu momento Nós, nós é os caras que joga dentro A culpa é do meu pau, eu só lendo Ela, 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 ela quis guerra com a piroca Pelinou meu pau de rampa Nela eu faço gol de falta, igual jogando perna no canto Te deixar de pé na bamba, é a coisa que eu mais amo Suas amigas também querem ser normal de libriano A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Ele que não quer relacionamento Eu, me fiz de lerdo por um tempo Eu, vou te assumir no meu momento Mas, nós é os caras que joga dentro A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Só que o Tari é atrasado Foco da Esperanha, queridinho, é safado Ele mesmo Puxa a tropa de sal